E vamos com mais uma notícia aqui do nosso canal fofocando de tudo Guimê foi punido, isso mesmo galera Guimê recebeu a punição gravíssima porque Black foi conversar com ele E ele saiu do quarto deixando o sapato sozinho lá dentro E aí galera, o que vocês acharam? Vocês acham que ele perdeu muito, muita estaleca? Ou o que vocês acham? 500 estaleca foi muito para essa punição? Só por ele ter saído do quarto? Quero ouvir de vocês, deixe aqui embaixo o seu comentário que é muito importante E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau